E aí, gente? Acabei de sair do cinema e eu assisti a Barbie. Fazia muito, muito tempo que eu queria assistir esse filme. Queria muito poder fazer o cosplay da Margot nesse filme, porque ela tá, assim, surreal com uma Barbie estereotipada. Mas ainda tá difícil, mas eu vou chegar lá, né? E o que eu posso falar desse filme, assim? Ele é realmente fantástico, porque ele nos traz tanta coisa, tanta coisa. E um filme que sempre foi bobinho, que sempre foi tolo, né? Todo mundo, ai, a Barbie, o ideal de beleza. A Barbie isso, a Barbie aquilo. Mas nunca, nunca ninguém tinha pensado em fazer um filme que nem a Greta Gerwin. Eu fiquei impressionada com esse filme dela, porque ela conseguiu nos trazer uma seriedade pra Barbie. Ela sai lá na Barbilândia, né? E vê o mundo real, vê que não é aquele mundo cor-de-rosa que nem ela imaginava. E tudo começa a perder sentido pra ela. Porque ela tinha sempre aquela vida, assim, maravilhosa, perfeita. E tudo começa a cair, desmoronar. E ela começa a ver que isso é um... Né? Uma ilusão ali na qual ela tá inserida. Então, é muito interessante ver, assim, toda a construção da personagem. E a Margot atuou perfeitamente nesse filme. Porque a gente nota bem que quando ela tá super Barbie no começo, ela é muito inocente, assim, super infantil. Infantil não, mas, assim, super inocente mesmo, né? Assim, como se fosse uma criança e acredita em tudo. E tudo tá muito incrível. E a cena pra todo mundo. E é super amigável. Tem todas as amizades das Barbies. E depois, a afeição dela vai começando a ficar um pouco mais humana. Então, ela trabalhou muito bem essa questão, assim, de... Da humanidade mesmo ali da boneca, né? E o final eu achei sensacional, assim, cômico e muito divertido. E o Ryan Gosling também tá muito bom aqui como Ken. Ele tá super estereotipado e supérfluo, que nem ele é retratado ali, né? E é muito legal, assim, tudo que acontece. A referência ao Grease ali do de outra volta. Ao Stallone, ao Top Gun. Um monte de referências ao Odisseia 2001, músicas... Nossa, assim, é um filme recheado de cultura e de muitas outras coisas, vamos dizer assim, né? Que me deixou bem, bem impressionada. Porque a cada instante a gente tem, assim, um tapa na cara, assim. Tipo, do feminismo, do patriarcado também falam. Falam dessa coisa da Barbie ser estereotipada como um padrão irreal da mulher, né? E na cabeça das Barbies, elas eram, tipo, todas perfeitas. E era incrível, assim, tipo, aquele mundo delas. E elas achavam que na vida real era daquela maneira. As mulheres, né? Que dominavam tudo. Então, é um filme, assim, inteligente, cheio de sacadas muito boas. E aí Vamos lá.